Hoje temos aqui a Mariana e a Teresa connosco, elas são as caras por detrás do site Quem é Quem, que é um projeto que o clube acarinhou desde o primeiro dia e que considera muito interessante e de muita importância para animar o mercado, o espaço de discussão, mas já lá vamos deixar que sejam elas a apresentar em si. O clube está muito contente de poder abrir este espaço ao projeto Quem é Quem e ouvir aqui de viva voz, abrir o microfone à Teresa e à Mariana, provocar aqui alguma conversa interessante que num site não se consegue, vocês têm o hábito de entrevistar pessoas mas se calhar muita gente gostava de poder conversar com vocês e esta é a oportunidade. Isto vai ser uma coisa muito informal, eu, André, Euzinho, Pedro, estamos aqui em representação do clube, não é costume, mas a Teresa e a Mariana se calhar também porque gostavam que isto fosse uma conversa informal, pediram para que estivesse alguém na direcção para provocar esta conversa, portanto nós vamos aqui aquecer os motores, temos algumas perguntas que nós próprios temos curiosidade de fazer e vamos perguntar e depois, se calhar, a conversa vai fluindo e quem quiser participar e fazer perguntas também é bem-vindo. Parece-vos bem? Então já posso arrancar já com uma primeira pergunta e que acho que é uma boa forma de abrir aqui a conversa. Assim, como se fosse um video case de dois minutos, expliquem aqui a quem nos está a ouvir o que é o que é o que é a quem, o que é o que é a quem, o problema, o contexto, o insight. Então se é um video de dois minutos, eu vou deixar a pessoa que tem o dono da palavra falar às 13. O palco é teu. Antes de mais, obrigada por nos darem este espaço e por cederem este palco aos criativos. O clube para nós é super importante e nós sentimos que a nossa carreira foi avançando muito por causa do clube também, das oportunidades que o clube nos deu. Agora um bocadinho sobre o quem é quem. Basicamente, para terem uma ideia do quem é quem, nasceu de uma necessidade que nós sentimos quando nós estávamos em Portugal, mas só nos apercebemos quando estávamos fora de Portugal. Nós começámos a perceber que há muitos jovens criativos que têm um sistema de apoio que nós em Portugal não temos, mas se calhar por falta de pesquisa dos próprios criativos ou porque é difícil encontrar informação. E se calhar temos informação errada quando somos jovens criativos, quando queremos avançar na carreira, se calhar é complicado perceber, ok, como é que eu vou fazer isto? Se eu quero ir trabalhar para fora, o que é que eu vou fazer para conseguir chegar lá fora? Então nasceu disso. Nasceu também que temos muito tempo nas nossas mãos, porque era pandemia, poucos projetos e por isso tínhamos tempo para fazer isto. Então, quem é quem? É um projeto criado por nós onde nós tentamos dar ferramentas aos criativos para que se ponham no mapa e não quer dizer só ir lá para fora, é para mostrarem o talento deles e isto pode ser através de concursos, sei lá, de tantas maneiras, mas também é uma forma de pôr os criativos portugueses numa spot plant, não é? Tipo, nós queremos mostrar o trabalho bom que existe em Portugal, os criativos incríveis que existem em Portugal, porque achamos também que isso vai ajudar no futuro, que as pessoas olhem para Portugal de uma forma diferente. Talento, obviamente, há. Acho que temos é, não nos sabemos mostrar. Então nós podemos ajudar no futuro. Falta-nos um pouco a confiança, eu acho que nós também quando fomos para fora sentimos um pouco isso na pele. Nós chegámos ao Guilherme Paris e foi tipo, oh meu Deus, e agora? E depois percebemos que não é um bicho papão, que não estamos longe. A única diferença é que estamos num mercado, porque há um mercado tão pequeno, parece que todos os outros mercados para além de Portugal são um mundo gigante. Nós passado um ano, dois anos percebemos que o mercado entre franceses também é um mercado pequeno em si, também tem as suas limitações. Então acho que também vem muito dessa necessidade de dar confiança aos criativos portugueses para eles entenderem que nós somos tão bons, às vezes, melhores do que os outros criativos. Falta-nos a confiança. Aquela cockiness que se calhar os americanos têm. Os franceses a town têm imenso. Acho que foi um pouco esta mistura. E como a Teresa disse, a pandemia veio. E nós estávamos a bater um papo. E pensámos, porquê é que não fazemos? Se nós sentimos essa falha que existe no mercado, porquê é que estamos à espera que os outros façam? Por acaso isso aconteceu muito. Quando lançámos o projeto, recebemos imensas mensagens de outros criativos que disseram Ah, nós também já tivemos a mesma ideia. Que inveja, porquê é que não fizemos? E foi engraçado perceber. Os criativos que nos mandaram decks inteiros do projeto. E quase igual, já montavam. E porquê é que eu não fiz isto? Já estava tudo definido. E olha, eu acho que toda a gente precisava e queria um bocadinho isto. E pronto. Mas também dá-nos muito prazer, por isso decidimos fazê-lo. Sim. Que é sempre uma luta interna entre o que nós temos. Que é, nós gostamos muito de fazer isto. Mas ao mesmo tempo também temos a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Então às vezes queríamos dar muito mais e não conseguimos. Então há sempre uma luta. E acho que desde o início nós decidimos, vamos fazer isto unicamente por paixão e por prazer. Por isso vamos tentar cumprir alguns prazos e tentar cumprir algumas ideias. Mas se não conseguirmos também não vamos ficar frustradas e bater com a cabeça na parede. Porque não é por isso que criámos o projeto. E uma coisa muito curiosa. Agora eu vou falando. Mas que já devem interromper. Interrompe. Houve uma coisa muito curiosa. Que nós, quando começámos a falar sobre isso, fomos enviando várias mensagens a vários outros criativos que nós admirámos. Para perceber a opinião deles. Para perceber se isto fazia sentido. Se era só da nossa cabeça. Se foi só uma necessidade nossa. E eu acho que o projeto virou outra coisa. Que inicialmente não era o que nós tínhamos em mente. Muito por causa também desse feedback que nós tivemos durante esse processo de concessão e de criação. Parecendo que não. Nós temos o portfólio de Portugal. Porque o Miguel Durão nos disse. Não, vocês viram. Era um sítio onde dispõe o meu trabalho. Foi premiado lá fora. E daí temos a Seguição Portfólio de Portugal no site, por exemplo. Há muita contribuição em outras pessoas. A culpa é deles. A culpa é deles. São só vocês as duas, mas estão sempre a receber feedback e vão incorporando feedback e fazendo iniciativas novas. Nós partimos do princípio que este projeto devia ser um projeto de todos. Sim, somos nós as duas a criá-lo, a pô-lo online, a fazer o esposo, a pesquisar o que há de ser feito. Mas nós ouvimos muito as pessoas que vêm falar connosco e o feedback que elas nos dão. E tentamos sempre perceber se faz sentido, se não faz sentido. Se fizer sentido, a gente adapta, a gente muda. Não é uma coisa estanque. E nós não queremos que este projeto seja só nosso. Nós queremos que este projeto ganhe vida própria. Que todos os contributos são bem-vindos. Vocês controlaram isto mesmo. O intuito é mesmo pôr os criativos portugueses no mapa, não é? Mas tens ali várias vertentes diferentes. E a ideia é ir acrescentando mais coisas, por exemplo, outro tipo de se aparecerem. Vocês viram, por exemplo, como existe há muitos anos no mercado. Já falamos várias vezes sobre isso também aqui no clube. Quando havia o nosso portfólio, aquele site que nós conseguimos ir ver os trabalhos que estavam no ar naquela altura. E de repente desapareceu tudo, não é? Também desapareceu. É quase como se o trabalho português tivesse desaparecido do nosso mapa de criativos. Claro que está na rua, mas não está fisicamente num só sítio. E vocês fizeram ali, têm ali um bom critério, pelo que eu percebi. Porque tenho a certeza que vocês já devem ter tido imensas críticas. Mas o critério está ali, está certo que é... Ou está certo ou errado, mas é um critério que é válido, que é não. Se os trabalhos são premiados. Portanto, não pode vir ninguém a dizer, ah, mas o meu é melhor que este. Sim, porque nós não temos... A nossa opinião aqui não entra, não é? Nós somos curadores de nada. Exato. Sim, a ideia é que isto... Portanto, nós estávamos a discutir no outro dia... Nós também não queremos fazer coisas que... Imagina, o clube já faz, ou que outras pessoas já fazem. Porque acho que não faz sentido haver... Tipo, é bom centralizar as pessoas num só sítio. Depois, como aos concursos soube, é 30 mil concursos, mas já nem faz sentido haver 30 mil. Então, nós não queremos estar a repetir coisas que existem. E, se calhar, por isso é que não fazemos, por exemplo, um Portfolio Review. Porque, para nós, não faz sentido. Porque já existem Portfolios Reviewed. Mas, por exemplo, estávamos a falar no outro dia... Será que faz sentido criar uns... O que nós temos agora a chamar de manuais de normas? Mas para... Não é para a identidade de uma marca, mas para... Manuais de normas da publicidade. Para pessoas que estão a entrar. Pessoas que não sabem, se calhar, criar decks. Que podem... Ou Google Docs. Ou... Que podem ir sendo atualizados. Se calhar um manual de normas para referências. Manual de normas para pessoas que acabaram de entrar numa agência. Manual de normas para salários. Para como estar numa entrevista. Não sei, são ideias que vêm. Claro que preciso de muito tempo para investigar e desenvolver. Mas, sim, queremos que isto cresça, não é? É. O objetivo é continuar com o projeto e fazer... Desde que esteja a ajudar as pessoas. Sim, que continue. Sim, esse é o nosso objetivo. Por isso é que nós tentámos lançar há pouco tempo... É quase o Tinder para os criativos. Porque nós percebemos... Eu sou mais velha que a Tereza. Então, chegou a uma altura que eu já não podia participar nos jovens criativos. E a Tereza viu-se sem dupla. E ela viu-se à rasca para arranjar outro criativo, outro diretor de arte. Para poder participar em concursos com ela. Nós percebemos que isso, se calhar, fazia sentido o quem é quem explorar. Mas isso, obviamente, só resulta se houver um grande engagement pelos jovens criativos em partilhar o seu trabalho. E às vezes é difícil quando... Eu falo por mim e quando somos jovens criativos... Ah, vou parar aqui o meu book. Mas depois toda a gente vê o meu book que não é bom o suficiente. E como é que vai ser? Então, às vezes é difícil e a gente tenta criar um safe space. Que é tipo, toda a gente começa de alguma maneira. O book nunca vai ser perfeito. E o book, o objetivo é mostrar como se pensa. Então, nós tentamos criar isso. Então, o projeto está sempre a evoluir e está sempre a... O foco, durante alguns tempos, foi o ajuste de contas. Que deu muita conversa. Que é um assunto muito relevante atualmente. Eu tenho uma pergunta a fazer sobre o ajuste de contas. Porque tive curiosidade e fui lá a espreitar. E vi, obviamente... A primeira coisa que nos saltou à vista é... Há uma disparidade muito grande entre os salários. Sobretudo entre Portugal e outros países. Mas que eu acho que... Alguns países até não. Mas há países em que há. Mas também era uma coisa que, se calhar, eu acho que as pessoas mais ou menos já tinham essa noção. E, se calhar, era interessante também perceber um bocadinho para vocês o que é que está por trás. O que é que se sentem que fazia falta pôr a descoberto? Onde é que se sentem? O que é que acham que pode estar mal? Ou é mais uma ferramenta, tipo, quando eu estou a entrar numa agência, saber mais ou menos, com base na minha experiência, quanto é que posso pedir? Acham que é uma coisa que não é falada? É verdade que é uma coisa um bocadinho tabu. As pessoas parecem que têm um bocadinho de vergonha de dizer os seus salários. Quero falar sobre o que é que teve ali por trás desse projeto em particular. Deixa-me só dizer uma coisa aqui, Susana, Tereza. É uma coisa muito portuguesa, não é? Porque, pelo menos nos países anglofaxóricos, eu não sei a vossa experiência em França ou no Brasil, mas fala-se de dinheiro e fala-se quanto é que se ganha anualmente, geralmente, não é? Os valores. Em Portugal, é completamente tabu. Nunca sei. Há nenhum colega meu, algum amigo que partilhe voluntariamente ou em tema de conversa. E, por exemplo, em Inglaterra ou nos Estados Unidos, as pessoas têm orgulho de dizer quanto é que ganham. É diferente. Em vez de esconderem porque têm vergonha, é um movimento contrário de eu ganho X por ano. E é uma coisa que eu sinto trabalhando... Eu vivo em Portugal e trabalho com clientes estrangeiros e é uma coisa que é muito diferente realmente aqui. Não sei se no Brasil será igual, em França... No Brasil não sabemos. Em França é igual. Ninguém fala. Aliás, fomos recomendadas por direitos críticos para não falarmos. Quando estávamos numa situação de desigualdade. Ou seja... Não sabes se é bom ou se é mau essa desigualdade, não é? Não, gente, era péssimo para nós. Não é sério, não posso garantir. Sim, isto... Não é para responder à pergunta da Susana. Eu acho que há dois... Há vários problemas, mas há dois grandes problemas. Primeiro são os júniors que, quando estás a entrar, não fazem ideia do que é que é normal, que é que é um salário justo. Como queres um emprego, obviamente aceitas o que for. Se calhar, acho que agora estou a mudar. Na nossa altura era assim. E depois, eu acho que os criativos são péssimos a negociar. É pelo menos isto que eu sinto. E com os amigos que falo, eu acho que as pessoas têm dificuldade a negociar. Não sabemos o que há, não sabemos, tipo, mas se calhar é por sermos portugueses, não sei, mas não... Há vergonha em pedir mais dinheiro. Há medo. E acho que nós achamos que é uma coisa pessoal e não é trabalho. Está tudo bem. E... Sim. Acho que esses são dois grandes problemas que existem. E, obviamente, não se falar de salários é o que faz com que os salários sejam miseráveis também, não é? Se as pessoas começarem a perceber que podem pedir mais, porque o colega do lado tem exatamente a mesma experiência, está a ganhar muito mais só porque conseguiu pela entrevista, porque eu acho que há muito pouco critério, honestamente, nas agências para... Ou seja, não há um range, não é? Pelo menos daquilo que eu experienciei, não há um range. Se tu fores negociar e conseguires mais dinheiro, ótimo. Se ficares contente com o que te oferecerem, espetacular. Ninguém vai dizer, não, não, nós aqui, os séniores ganham um X, sabes? Eu falo sempre a nossa área, desculpa, Sônia, como jogadores de futebol, na verdade. É muito difícil tu tabulares o talento, não é? Por níveis de experiência ou anos de experiência. Pode ser uma ou duas pessoas com exatamente os mesmos anos de experiência e o portfólio de uma tem zero a ver com a da outra. Portanto, eu acho que é muito complicado na nossa área, principalmente, estou a falar, neste caso, especificamente de criativos, não é? Tu conseguires ter aqui uma tabela para dizer assim, não, isto é o normal. Nós entendemos isso, que estamos a falar de criatividade, estamos a falar de ideias que são subjetivas, o que eu posso considerar uma ideia brutal e que o portfólio blow my mind e outras que eu penso assim, pá, não, não entendo. Mas, no matter what, tem que haver, tipo, mínimos. Ter, por exemplo, e vou falar muito de um caso pessoal, que é que estás a ter um perfil muito parecido a uma dupla que é totalmente masculina e eles ganharem muito mais do que tu e tu estás muito perto de uma dupla que acabou de entrar no mercado de trabalho. este gap que existe, que é um gap de quase cinquenta por cento, não faz sentido. Porque ele é o mesmo portfólio. Eu acho que Inglaterra tem um bom sistema, tipo, há um range, até para haver essa, tipo, ok, podes ter menos ou menos uma experiência, mas não ser tão bom, mas há um range, não é, há um, desculpem-me todos a range em inglês, não me estou a lembrar muito de sempre ter. Mas eu acho que existem em Portugal, se calhar as pessoas podem não ter muita consciência e sobretudo quando estão a começar a trabalhar não têm a noção. Acho que antes era um mercado, aqui há uns anos atrás quando havia muito mais dinheiro e era muito mais parecido com o dos jogadores de futebol, hoje em dia já não é tanto, infelizmente, não é? Porque as agências ganham mais dinheiro, mas mais ou menos tu sabes que começas, começas, e as coletamos todos, porque começas com o salário, com os mínimos, não é? Depois é relativamente fácil chegares até aos 1.200, 1.300, depois há ali um patamar de maior senhoridade que está nos 1.500, 1.600, falo da realidade que conheço. E depois, ires para cima disso, já tens que te destacar, de alguma forma, não é? Tens que ser ou muito sénior, ou muito valioso, ou muito bom fazer alguma coisa em específico, ou muito raro, não é? Muito fazer alguma coisa que mais ninguém faz. Mas eu acho que esse range, agora pode ser, é um range que de facto está, que não é muito do domínio público, não é? Que as pessoas não sabem e não falam entre elas. Sim, eu acho que o ajuste de contas mostra que esse range está, não é um range, é tipo, é a tabela toda, basicamente. Há lá pessoas de 10 anos a ganharem o que uma pessoa de início de carreira está a ganhar enquanto ele, 10 anos numa carreira, tem que saber fazer alguma coisa, certo? Tens que concordar com isso. Se não... Eu acho que a questão que a Sena também estava a falar, que eu acho que é importante, é que muitas vezes tu não sabes a regra do jogo, porque tu estás numa agência e não sabes qual é o critério que tu tens que fazer. Muitas vezes é uma questão de qualidade de trabalho, é lógico, e também de oportunidades, mas muitas vezes de oportunidades, tu podes conquistá-las, mas estás dependente de alguém que também te das dê. E muitas vezes tens acesso a essas oportunidades, mas tu não percebes que a nível do teu desempenho, o que é que tens para fazer para subir escadas de graus na escada da agência? E eu acho que, como isso não é tão nítido, não é tão cristalino, é muito difícil. Por exemplo, é aquilo que vocês estavam a falar, que acho que parece-me super bem, que é, tens essa margem, esse range, e tu percebes, ok, sou a Sena Júnior, e explica-me porquê que eu sou a Sena Júnior. Depois vou ter uma reunião e já sei, ok, sou a Sena, agora já sou a Sena Sénior, agora já estou a ter outro supervisor criativo. E se isso for muito claro, e tu sabes que o teu par, que está ao teu lado, também tem a mesma condição que tu, tu sabes que ele está a ganhar exatamente o mesmo que tu. Mas se tu já fores um Sena, um Sena Sénior, sabes que aquele escalão tem aquele valor. E a questão que vocês estavam a falar também, isso já mexe com outra realidade, que é, além de não saber das regras do jogo, tens as desigualdades que podem existir também numa realidade de trabalho que não são justas, não há critério. Até a questão do tempo, porque nós também precisamos de um tempo em que os ordenados caíram muito maiores do que agora são, e as coisas não aumentaram, se calhar os ordenados continuam exatamente os mesmos de há 20 anos. Tipo, não há grande acrescento, não notas que é. E a realidade de pessoas que conseguiram há 20 anos ordenados, hoje se calhar pessoas com mais mérito não conseguem com a mesma velocidade, com a mesma rápida destas ordenados. Por isso, é aquilo que o Ziz estava a dizer, nós vivemos aqui num sentimento um bocadinho de vergonha do salário, que depois tu não sabes muito bem em que realidade que estás. É um segredo, porque tu ganhas pouco, é um segredo que ganhas muito. Mas na verdade não se fala, e por isso não há essa realidade de saber se estás a ter um ordenado justo. Quando falas em regras do jogo, acho que há outra coisa também que é muito comum nas agências portuguesas, aliás, que não é comum, que são os recursos humanos, não é? Tu não tens avaliações, não tens progressão de carreira, isso que estavas a dizer, as regras do jogo. Não existem, são poucas as agências hoje em dia que têm, em Portugal, que têm recursos humanos. Portanto, é difícil tu conseguires ter uma progressão, tu perceberes, ok, se eu fizer isto, se eu fizer mais aquilo e não sei o quê, daqui a um ano vou ter um aumento e vou progredir. Isso é muito raro, é quase um bocadinho amador. Lembro-me quando eu comecei, éramos vários estagiários e vi uma que nós todos começávamos a ganhar zero euros, mas também eram outros tempos, e depois fomos reclamando e fomos sendo aumentados para fortunas como 150 ou 300, e houve uma pessoa que não se queixou, e ela ficou mais de um ano a ganhar zero euros, quietinha, calada a ganhar zero euros, e nós estávamos sempre, tu tens que ir lá falar, ou seja, é claro que ela podia ter falado, mas também é verdade que ninguém do outro lado disse, peraí, está aqui uma pessoa a ganhar zero euros há um ano. Exato, é isso, nós às vezes sentimos, há este, não sei se é uma regra geral, mas de ano a ano há uma avaliação, ou mesmo sem avaliação, normalmente os diretores criativos falam, olha, tu vais ter um bónus ou vais ter um aumento, ou fizeste bem, nós sentimos, outra vez é uma experiência própria, nos sítios onde nós estivemos, não há, se o criativo não pedir, nunca lhe vai ser oferecido um aumento, eu nunca o vi nem vi isso, não é, e isso também não ajuda. Mas pode ter muito a ver com a vossa experiência em particular, porque, por exemplo, sempre vivi experiências diferentes, agora é verdade que o tabu dos salários tapa, é tipo, é uma ponta de um iceberg muito maior, que era aquilo que a André estava a dizer, a mim sempre fez muita confusão, quando eu falo com a minha parte dos nossos clientes e pergunto como é que é nas empresas deles, quase todos eles sabem, eles têm um plano de carreira, não é, tu entras num sítio e sabes, vou passar por aqui, depois vou por ali, depois tenho a perspectiva, imagina, tenho entrevistas com pessoas que me perguntam para onde é que eu quero estar daqui a três anos, isso, na criatividade, como a André dizia, não há recursos humanos nas agências, são exercidos normalmente pelo diretor criativo ou pelo diretor geral da agência, e de facto é muito bom, eu acho que é fundamental tu poderes ter uma conversa franca com quem está acima de ti, para saber o que é que estás a fazer bem, o que é que estás a fazer mal, como é que podes melhorar, como é que podes evoluir, o que é que tu gostavas de estar a fazer daqui a uns anos, e que, de que forma é que esta empresa te pode ajudar a cumprir esse percurso, e isso de facto não acaba, na maior parte dos casos eu acho que, imagino que não exista, não é, tal como o salário, o salário é um tabu, tudo o resto é um tabu, não se pode falar de tudo, não se pode falar de, tipo, fala-se do briefing e pouco mais, pronto. Não vou falar de casos pessoais, eu no meu caso tenho 20 anos de agências, nunca tive uma avaliação, uma avaliação formal, ou seja, vamos receber, as pessoas que trabalham connosco e digam os vossos pontos fracos, os vossos pontos fortes, o que é que vocês acham, uma avaliação própria e depois receber dos chefes, nunca tive, e também nunca tive um roadbook para a carreira, então se fizeres este espaço e se atinges estes objetivos, chegas aqui, se não atinges estes objetivos, chegas aqui lá, nunca exististe, acho, por exemplo, uma coisa que se fala muito do talento de estar aí para as empresas todas, tipo Deloitte e de empresas desse género, é porque eles, os estagiários sentam-se, eles apresentam o caminho todo até dos próximos 15 anos, não é? O que é que podem esperar? Mesmo que estejam lá um ano. Estão soltores. Exato. Estão a trabalhar 20 horas por dia, então não faço ideia, eles apresentam esse, com essa cereja lá à frente, sabe? A cenoura está ali, enquanto tu entras numa agência e eu recebi imensos estagiários, ficam ali a nadar, não é? Não sabem se vão estar ali seis meses, um ano, dois anos, recebendo subsídios de alimentação ou de transportes ou nada, ou um, sei lá, e acho que as empresas que trabalham com criatividade estão a perder por causa disso, porque estão num mundo concorrencial, estão a concorrer com outros players que oferecem muito mais, como a André estava a dizer, nós não temos recursos humanos, as empresas, é negligenciada, foi-se cortando custos, 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 de repente está ali assim, está no osso, não é? Apartamento criativo e produção às vezes, e isso depois sente-se nas campanhas, no talento, nos prémios, não é? Não sei, eu disse aqui, depois também cria outra cultura, dentro dos criativos, que é, eu para ter uma melhor, eu para subir na carreira, tenho que saltar de agência em agência, então estamos tipo dois anos, três anos, salta. Isso também é mau para agências, porque esquece lá criar uma cultura de agência, que é fundamental, é fundamental criar uma cultura de agência, porque quando te sentes bem, e tens bons clientes, e o trabalho é bom, as pessoas com quem tu trabalhas são boas, e tu estás sempre a aprender, tu não vais querer mudar, tu estás ali, estás bem, e vais fazendo, e vais vendo as coisas a acontecerem. Quando não existe uma cultura e toda a gente está a mudar, o departamento criativo começa a ficar quase maioritariamente por estagiários ou juniors que acabaram de chegar, quem está a mid-level começa a ter uma necessidade, vamos saltar, vamos saltar, vamos saltar, e isso também cria alguns problemas depois para a indústria. Sim, temos a falar das regras, mas também há outra questão que, salvo eu, que não sei se o Fê atraso estava a falar, que é também a questão da realidade portuguesa em função das empresas internacionais que estão em Portugal, ou seja, nós também vivemos aqui uma questão enquanto agências, enquanto estúdios, que é esta questão que também, aquilo que tu tens capacidade de pagar a um criativo em Portugal, ou sendo tu português, é completamente diferente de uma empresa internacional em Portugal e que pode pagar, além de que existe também uma realidade hoje completamente diferente, que era uns anos atrás, tu podes estar em Portugal a trabalhar para vários mercados internacionais que pagam-te muito melhor que o mercado português. português. Por isso é uma realidade que vamos ter todos que lidar e também isso acaba por ter que puxar e elevar mais o nosso nível, que é, primeiro, sair um bocadinho deste registro precário que às vezes acontecia, não é? Tipo, até um bocado desleixado, que é não prestar tanta atenção com quem está a trabalhar contigo e tens muito mais cuidado em relação às condições que estás a dar a quem trabalha contigo. Mas, por outro lado, também este sentimento que, muitas vezes, as tuas armas para batalhar com estas realidades que também existem, é tu criares o sentimento de que as pessoas podem evoluir muito mais contigo, mesmo recebendo menos do que estando numa agência grande, onde são 200, e tu és mais um, ou seja, tens ali um tratamento muito mais personalizado e muito mais cuidado do que tu terias numa agência grande. Porque eu acho que, não sei se vocês também têm essa ideia, que nesta tentativa de ganhar experiência, e eu acho que vivemos uma realidade muito próxima disso, que é há quase um certo culto de ansiedade, sabes? Tipo, tu acabaste ainda de chegar a um sítio e quase que já estás ansioso para ter experimentado outra realidade. Que eu acho que, do ponto de vista da criatividade, não é tão bom, ou seja, é ótimo te assistimos, mas do ponto de vista da tua estabilidade criativa, tu começas a ganhar mais capacidades. O facto de estar sempre a saltar de sítio a sítio e conhecer as pessoas que depois também não percebes e não consegues absorver o conhecimento, é difícil. Por isso, vocês têm essa realidade de Portugal para o mundo, mas também depois do mundo para Portugal, ou seja, como é que nós, portugueses, além de tudo aquilo que vocês falaram anteriormente, que é nós enquanto criativos, enquanto mercado português, isso é uma realidade, é uma questão, mas depois como é que nós também, sendo nós um mercado global, ou estando num mercado global, como é que nós nos podemos preparar para essas realidades. O que é que nós temos? a ouvir. E já voltamos à pergunta do Pedro. Está bem, à pergunta. Eu que faço a pergunta. Qual seria o salário justo para um júnior? Estas perguntas são para a Mariana e para a Teresa, que nós estamos aqui mais a fazer de moderadores. Qual é que consegue um salário justo para um júnior? Qual seria o espaço-chave para encontrar trabalho fora de Portugal? E de que forma é que um júnior se pode destacar, sem ter muita experiência, quando se candidata a uma agência ou um estúdio? O salário justo para um júnior. Eu não sinto que tenho o direito de o dizer, porque nós não trabalhamos em Portugal há bastante tempo. Claro que podes sempre ver o Excel do ajuste de contas e perceber mais ou menos o que é que as pessoas estão a ganhar neste momento e qual é que é o máximo que se calhar podes pedir e o que é que se calhar é muito baixo para ti. Não sei se tens alguma ideia diferente de mim, Mariana, de salários júniors. Também depende muito do teu buco, de onde é que vens, com certeza que isso... E também depende da agência, não é? Depende se estás num margem sem grande, margem sem pendente, num grupo, sem grupo. Mas, honestamente, nós não somos das pessoas ideais para te dizer, olha, o salário justo é isto. Não sabemos. Da segunda pergunta, quais seriam os passos chaves para um júnior encontrar trabalho fora de Portugal? Eu acho que é muito importante e no nosso site há uma área chamada Ponto no Mapa, que tem todos os concursos e iniciativas que são vistas com um bom olhar fora de Portugal, ou seja, tens os D&AD New Awards, os New Blood, os Young Lives, Eurovesting Creatives, tens mil e uma iniciativas que as agências e os recruiters vão atrás e vão ver quem é que participou, quem é que quem não. Isso é meio caminho andado para, não só para pôres trabalho no teu portfólio, mas para começares a ser o teu nome, ser importante lá fora. Mas foram contratadas assim, não foi, Tereza? Por acaso é bom, nós temos sempre empolgados no projeto para candidatarem-se a Jovens Criativos e foi assim que vocês foram contratadas. Para nós foi lá, mudou a nossa vida. Nós fizemos o Robens Team Creatives e fomos para Antuérpia e lá ganhámos Silver. Na festa de encerramento, de celebração, quem tinha ganho, houve um recruiter que veio falar connosco, porque eles estão a ver quem é que ganhou. Vem um recruiter que veio falar connosco e perguntou se queríamos ir para fora. Nós sabemos que sim. Não sequer escolhemos por aqui nem nada, foi tipo, olha, está bem, é o Guilherme para escapar com vocês. Ok. Bora. E nós também... Não foi planeado, não foi assim... Não foi nada planeado. Nós fizemos o nosso book num fim de semana a seguir ao Eurobest. Porque ele assim, eu preciso da vossa pasta. E nós, ok, temos que fazer. Enfim, em um fim de semana fizemos a pasta. E agora... Os concursos de jovens criativos são muito, muito importantes. Eu acho que isso muda muito e... Deixa eu ver, a segunda pergunta, melhor a terceira pergunta... Como é que um jovem criativo se pode destacar quando se está a candidatar para uma agência ou para um estúdio? Eu acho que é a mesma resposta. É mostrar que tu realmente queres ser um trabalho. Eu acho que quando um... Só o trabalho que um criativo põe em participar nos concursos já é um sinal que tu tens ambição e que de facto tens paixão pela felicidade e que és a melhor. Eu acho que é a mesma coisa. Os concursos são mesmo... Eu acho que as pessoas, como tem pós-junas, os concursos e os direitos criativos cá fora estão... Estão à procura de quem tem ou e falar com essas pessoas. Sim. E o facto de participar em concursos também ajuda a tu criar um book mais diversificado do que fazer só o trabalho da escola ou só o trabalho do dia-a-dia. Uma coisa que eu achava quando era júnior e depois percebi que lá fora não é assim tão bem visto e eu não sei se é uma coisa que as pessoas ainda fazem, mas é fazer alguma coisa engraçada para uma entrevista ou o teu book tem um conceito... Eu não sei se isto foi de uma época, se é uma coisa que ainda acontece, mas lá fora não é visto... Parece que és ainda mais júnior. Faz sentido que as pessoas... Parece que é tipo... Mais amador. É melhor... Vamos não dizer que nós aprendemos. Nós caímos nesse erro de tentarmos ser engraçadinhas e eu acho que as pessoas gostam que sejas sucinta, que vais direto ao assunto, que o teu book seja... Fácil de entender acima de tudo, que não seja complicado... O trabalho tem um conceito acima dos conceitos quando não é preciso. É, o trabalho tem que falar... O trabalho e as ideias têm que falar por elas próprias. E uma coisa que nós aprendemos também é que tipo, quando estamos a criar um book, temos que quase levar a mão... Tipo, como se a gente diz levar o cliente pela mão. Então o book tem que ter essa função. Tipo, não pode ser só ah, fazer um board já está, está feito. Não, desenvolve. Porque isso faz com que a ideia também se torne maior, contas uma história, storytelling é super importante. Então, sim. Eu acho que às vezes, como júnior, eu lembro-me que complicavam um pouco mais as coisas, sem necessidade nenhuma. Pedro, querias voltar a... Sim, vou falar mais... Vou tentar fazer uma pergunta... Pode só dizer uma última coisa para responder à Margarida, acho eu? Claro, claro que sim. Que é, uma coisa que nós... Como te destacares, isto aqui não tem a ver como te destacares, mas como me contactar dessas pessoas, eu acho que não pode haver vergonha nenhuma. Eu e a Mariana sempre fizemos isso. Vamos ao LinkedIn, adicionamos com quem queremos trabalhar e mandamos uma mensagem. E quase toda a gente responde. Muitos são nãos, mas acho que quase toda a gente responde quando tu dizes que gostas da pessoa e do trabalho dela. É muito cara de palma a pessoa não responder e às vezes corre bem. Eu acho que não é preciso haver vergonha. Afinal disso, somos todos colegas, claro que em diferentes patamares, mas as pessoas estão super abertas em ajudar e ouvir. É isso que nós aprendemos. Diz Pedro, desculpa. Sim, não. A questão que eu ia colocar é, no fundo, aquilo que eu estava a dizer era uma reflexão daquilo que é o mercado atual e como é que as coisas estão a funcionar. Mas acho que a pergunta vai ao encontro disto, que é como é que um criativo, e começa exatamente neste ponto que a Margarida estava a falar, que é um júnior, alguém que chega ao mercado. Como é que podes gerir a sua carreira criativa? Porque tens aqui vários cenários, que era um bocadinho do que eu estava a falar. Tens cenários que é isso ao encontro da agência que tu queres e mostrares isso também a nível do portfólio e de mostrar vontade e conheces aquele trabalho de saberes. Ali vai ser uma boa escola para eu desenvolver. Pode ser por uma experiência, pode ser também uma questão de dinheiro, não é? Porque há outras soluções no mercado que podem ter a junção das duas coisas, mas podem ser claramente vantejadas do ponto de vista financeiro. Como é que um design, ou como é que um criativo, ou como é que um jovem publicitado pode pensar na sua carreira e a minha carreira neste ponto de vista? Que é tu ganhares skills, ganhares competências para te tornares alguém super relevante na área onde está? Vai depender também do objetivo final. Eu acho que é muito difícil pensar no objetivo final, pelo menos para mim. Muito menos quando eu era júnior. Claro que eu queria ser diretora criativa um dia. Se calhar hoje em dia penso. Não sei se quero ser diretora criativa. Mas obviamente ter pelo menos mais ou menos um objetivo que é que podemos ser é muito importante. E para mim uma coisa que vai ajudar a definir a carreira ou planear é encontrar alguém, um mentor, que faça isso contigo. Porque eu acho que nós, quando somos mais novas, não temos nem sequer o conhecimento para fazer esse plano. Eu acho que tem que ser alguém com mais experiência, mais velho, tentar arranjar um mentor para te ajudar e dizer não, eu agora quero trabalhar, não quero trabalhar para prémios, não quero ter prémios, quero fazer bom trabalho para clientes. Ok, são estes os sítios que tens que... E nem tem que ser o teu direito criativo ou o teu patrão, não é? Tem que ser alguém que tu confias, conhece o mercado e diz, olha, eu afinal quero ir para os Estados Unidos. São estas as agências. Olha, eu afinal quero ir para uma agência que só faz awards. É este sítio. Não, não, eu só quero é fazer mais dinheiro. O que é que eu faço? Quero ir em férias. Tipo, a grande maioria das vezes querem trabalhar, sair às vezes, fazer dinheiro. Por onde é que eu vou? Eu acho que temos que ter um mentor. Eu acho que é muito difícil, pelo menos júniores de mid-levels terem essa... Conseguirem fazer esse planeamento sozinhos. Outra coisa, não sei se isto responde à tua questão, mas bem de acordo com o que a Teresa estava a dizer. Eu acho que, como criativos, a gente às vezes sofre um pouco daquela pressão de peers. Ah, tens de estar naquele sítio para ser bem sucedido. Ou tens de estar a fazer aquilo para estar no topo. E com estes sete anos em publicidade, o que eu aprendi é que não interessa ao sítio, interessa às pessoas com quem tu vais trabalhar na realidade. Essas são as pessoas que interessam. Não interessa se a agência é XPTO, ou se é a melhor do mercado, ou se é aquela agência de esquina, mas que faz um trabalho de design ou de publicidade que é de tirar o chapéu. Vai, aposta. Porque vais tirar alguma coisa daí. Do que estás tipo... Às vezes é tipo, quem é que tu queres ser? Uma pecinha numa máquina gigante, em que tu vais ficar perdida na dimensão O, é só ser alguém que eles vão... Vais aprender, vão-te usar... Não entendo. Usar num sentido em que vão apostar em ti. Parece que é muito bom. Mas vão apostar em ti. Eu acho que... Nós fomos para Algo de Paris e graças a Deus que fomos. Claro, na nossa... Nós não podíamos estar de lá tanto tempo, mas foi um passo que tínhamos que dar para depois dar outro maior. Mas quando nós fomos para Algo de Paris, éramos mais novas e não fizemos o trabalho de pesquisar. Tipo... É a sério, qual é que é o trabalho que está a sair agora da agência? Quais são as pessoas que vão lá trabalhar agora? E Algo de Paris tinha, tipo... O ano anterior tinha sido a melhor agência do mundo. Então para nós tipo... Who cares? Vai ser bom? Não importa. E depois chegamos lá. Claro que é uma agência cheia de estrelas, não é? É uma agência que tem briefs muito bons, mas também briefs muito maus. E quando chega lá como júnior, se calhar somos tipo... Little fish on a big pond. É tipo... Ok, se calhar... Será que tínhamos aprendido mais? Ir a uma agência que não tem nome, mas que as pessoas realmente querem te ensinar, não é? Querem fazer mentorship. Eu acho que é por isso que a Maria está a falar disso. Nós sentimos isso na pele. Fomos para Algo de Paris, graças a Deus fomos. Fomos para Algo de Paris por causa do nome e dos clientes que tinham no website quando fomos ver. E depois chegas lá e a história se dá um bocadinho diferente. Mas isso acontece em todo lado, não sei, não é? As agências são sempre diferentes quando uma pessoa se junta. Aquilo que estavas a dizer, acho que também há... Claro que assim, tu... Não sei, há alguém muito preocupado, se calhar define um plano perfeito para o que quer fazer na vida. Mas eu acho que há momentos em que as coisas simplesmente acontecem. E eu acho que também há muito feeling, sabe? Sentis que as coisas correram bem naquele momento ou naquela entrevista ou naquela conversa e que sabes que tudo vai ser bom para ti. Vais absorver daquela experiência o melhor que podes. E eu acho que, pronto, é tipo... O que eu acho que é esta questão de gerir é aquilo que eu estava a falar há pouco, que é este culto de ansiedade que muitas vezes tens esta coisa do estar aqui mas podes estar ali e estando ali podes estar noutro sítio. Também não dá tempo ao tempo para que as coisas aconteçam da sua forma natural, sabes? Da sua forma humana de acontecerem. E não é propriamente fazer um zapping em canal que estás sempre a mudar. Mas isto por causa de definir carreira, eu convido vocês a ouvirem, se não ouviram já, a entrevista na casinha com Hugo Veiga e é muito engraçado, numa outra fase da vida dele, que é a decisão que ele toma para quando ganha aqueles prêmios de desencâne, qual a agência para que ele vai trabalhar e escolhe a Q&A. E a história é super fixe, é super fixe e tem a ver com esse feeling. É uma ligação, é química, não é? Era um risco enorme, provavelmente tinha 30 mil melhores ou às vezes com mais não botarem à porta, não é? Mas simplesmente aconteceu daquela forma e pronto, e eu acho que isso é fixe, é o lado humano da coisa, é como as coisas têm que acontecer. Tem que ser assim mesmo. É muito engraçado de falares porque eu acho que realmente há muitas formas de ser feliz na criatividade e ser realizado e fazer as coisas costas e não precisam ser todas iguais, nem toda a gente tem que ser a ganhar prémios, nem toda a gente tem que ser a trabalhar para grandes marcas, até há gente que se quer vai gostar de fazer projetos mais pequenos e vai ficar muito mais realizada aí. Nós temos aqui uma pergunta da Inês Coimbra, vou recordar a toda a gente que nos está a ouvir que podem escrever aqui perguntas no chat ou então se quiserem podem mandar-nos uma mensagem e nós puxamos-vos aqui para a conversa e tornamos-vos visíveis, se alguém quiser ficar mais aqui no bate-papo e ser puxado e ser visível. A Inês Coimbra pergunta-nos se há mentorias em Portugal a propósito deste, e realmente é uma coisa que hoje em dia é bastante falada e é muito útil, e ela pergunta se em Portugal vocês têm conhecimento de programas de mentoria. Nós já estamos a pôr aqui no chat um que existe que é o da Zona 2, a Zona 2 que é um projeto de sócios do CCP que é feito com a ajuda do CCP para tentar tornar o mercado da criatividade mais diverso e mais inclusivo. Uma das facetas que tem é exatamente mentorias. Há uma série de gente do mercado que se voluntariou e quem quiser ter acesso às mentorias do Zona 2 pode se inscrever no site do CCP. Depois, não sei se vocês conhecem mais coisas, eu conheço coisas informais, por exemplo, há uma pessoa que me pediu há muitos anos que me pediu para eu fazer isso de uma forma informal, porque chegou agora há pouco tempo à direcção criativa, tem muitas dúvidas. Exato, era isso que eu ia dizer, eu programas formais também não conheço. Acho que ainda é uma coisa muito... Só mesmo este, se calhar, da Zona 2, mas que é uma coisa muito direcionada também, não é? Para melhorias e para grupos que geralmente não estão representados neste meio da criatividade. Então, quem estiver a ouvir e quem quiser divulgar, é uma iniciativa que está aberta, está a funcionar, e por favor inscrevam-se, porque não é só isso, tem outros fatores também de oferta de bolsas de estudo e tudo mais, mas em relação à mentoria, para responder à pergunta da Inês, não é? Existe nisto, neste só aspecto mais focado, não existe assim uma questão geral que eu saiba. Mas há muitos projetos de mentoria lá fora, que trabalham de forma digital, que é online. E claro, se tiverem à vontade com o inglês, que é super doable. Há, por exemplo, o Mentor at Home, que faz parte do Invisible Creators, que é uma coisa mais virada para as mulheres. Mas é tipo um programa de speed dating, onde tu conheces uma série de diretos criativos. E se eu ver este tal clique entre as pessoas, depois aquela conversa evolui fora do programa. E eu acho que também é isso, é que há... Se cá não há tantos programas de mentoria, mas há muitos programas que podem virar, criar uma relação de mentor-mentee. e, por exemplo, sei lá, estar a fazer um Eurovestion Creatives. E quando tens que apresentar, apresentas a um júri. E depois vais falar com o júri. Sei lá, e depois aquele júri vira totalmente... Ou seja, eu acho que não é uma coisa super... Também é isso, tem que ser um bocado orgânico. Senão o cara não vai resultar muito bem. Tem que haver uma relação real. Tipo, ah, olha, pode ser meu mentor? Posso, posso estar aqui. Estás, não é? Tem que... É que mais outras relações. Tem que haver química, eu acho. Eu acho que tanto o LIA, como o OneClub, organizam algumas iniciativas que depois dão em... dão a ligamento. Nós... E o Clube Creatives acaba por ser uma rede. Isso que estavas a dizer, eu acho que funciona muito. Imagina, alguém que faça parte de um júri, que faça parte de uma iniciativa de Clube Creatives. É importante olhar para o Clube Creatives também como um palco e uma rede de contactos. Exato. Tu estás em contacto com alguém por alguma iniciativa que está lá, mais facilmente podes estabelecer ali uma relação e criar ali quase uma mentoria informal em que podes ir pedir conselhos, e ajudar a orientar um percurso que no início é sempre mais perdido. É verdade. Nós estivemos a ver books do Portfolio Review do OneClub, e depois recebemos uma data de mensagens no LinkedIn de pessoas com quem tínhamos conversado a querer continuar a conversa. Por exemplo, não é um programa de mentoria oficial, mas eu acho que é isso que aceita também um dos objetivos destes programas. Sim. A Susana Nascimento está aqui a escrever. A Portfolio Night, que vai acontecer este ano outra vez, que nós vamos voltar a organizar, é uma excelente oportunidade para quem é jovem criativo que vai com a sua pasta, mesmo que seja uma pasta em início de carreira, é ótimo porque vai receber feedback de pelo menos três diretores criativos diferentes do mercado, e nós tentamos sempre que sejam diretores criativos de referência, e vão ter ali não só naquele momento um feedback de como durar a pasta e uma opinião honesta sobre o trabalho, como depois ali uma rede de contactos que podem seguir depois daquela noite. Não sei se há mais perguntas. E por acaso tem aqui mais uma pergunta escrita. Porque há uma pergunta muito engraçada que vocês quando fazem nas vossas entrevistas na América Baqueira, há uma pergunta que fazem toda a gente que é como é que definirias a criatividade de Tuga? Mas vocês nunca definiram. Como é que é para vocês a criatividade de Tuga? Porque nós temos essa pergunta, é mesmo uma das perguntas que nós não sabemos a resposta, e daí perguntarmos. Mas por toda... E claro, à medida que vamos lendo as respostas de toda a gente que entrevistamos, também vamos mudando a nossa... Ah, é verdade? Isto é verdade? Não, não. Isto é que é verdade. E eu acho que... Não sei se fiquei mais baralhada do que... É, não sei a resposta para a pergunta. Mas temos? Temos um estilo? Ou seja... É isso. Ou não temos e gostávamos de ter? É, mas depois há essa questão. Mas precisamos ter um estilo? Eu acho que foi bem disso que nós aprendemos. Mas é que eu acho que houve alguém a certa altura que disse está bem, e os eslovacos são o quê? Ok, há os argentinos, os brasileiros, os ingleses, mas tu não consegues juntar muitos mais países a isto, não é? Ok, há comédia americana, aquele género de filme americano, mas há tanto país que é ótimo em criatividade. Os romenos, por exemplo, são ótimos. Também não têm assim, não há um adjetivo. Ou seja, ficámos com essa coisa de... Ah, se calhar não... Estão meio de rigueiros. Mas claro, nós também conhecemos a publicidade que eles fazem para festivais e a identidade deles também é... Exato. Não quero dizer que a publicidade depois na Roménia seja toda assim. Digo, eu não sei. Mas quer dizer que a publicidade é pejorativo também, não é? Porque a criatividade, quando se cria um molde, não é? Depois deixa de ser criativo, não é? Tipo, os argentinos não se... Digamos qual for o... Não é? O stand que te dão. Independentemente de ser qualidade ou não, esses exemplos que estavas a dar do Brasil e da Argentina são reconhecidos mundialmente, não é? Mas depois se calhar também é um criativo brasileiro que não tem aquele género de publicidade. Se calhar é um problema para ele. Olha, não pertence aqui a este grupo. Não sei. Por exemplo, a criatividade é que o que há em São Paulo não é muito brasileira. Ou é? Não é. Todo. Mas é muito bom. E eu acho que nós dois estávamos numa conversa com o Ricardo Wolf, antes de ir... Olha, num programa destes dos LIA, dos Mentes, antes de vir para cá e nós fizemos algumas perguntas sobre a QA, que ele é brasileiro, e ele disse-nos vocês não vão para uma agência brasileira, vocês vão estar em São Paulo, numa agência internacional, porque o Hugo e o Diego gostam muito de São Paulo, então decidiram abrir daí. Poder estar em Miami, onde fosse, não é? E nós sentimos muito isso. Eu acho. Porque também nunca tivemos uma agência brasileira, truly brasileira, numa África. das poucas conversas. Das poucas conversas que eu tive, é realmente uma agência diferente das outras agências brasileiras. Das poucas conversas que eu tive. É o trabalho que fazem. E o trabalho que fazem também é um pouco diferente. Será que temos mais perguntas do público? Ou da Andreia, do Zir, do Pedro? A única coisa que eu queria fazer em relação ainda a quem é, vocês querem falar um pouquinho de todas as iniciativas que têm? Eu sei que já tem várias. Eu contabilizei, temos cinco iniciativas. Um pouco sobre elas e... Qual é o feedback que estão a ter das pessoas em cada uma delas? E depois se estão a pensar em novas iniciativas ou outras atividades que depois podem ter? Sim. Queres fazer share screen, Mariana? Que eu não estou a conseguir. E se calhar é mais fácil se... Temos de olhar para o site. O vosso projeto é super abrangente, não é? Sim. Nós temos, neste momento, acho que cinco áreas diferentes. Uma delas é a Amena Cabaqueira que nós tentamos ter... fazer entrevistas a criativos que admiramos ou pessoas que estão na indústria criativa que admiramos para darem o seu ponto de vista sobre a publicidade portuguesa e sobre a indústria. Vocês conseguem ver uma... Sim. Conseguimos, conseguimos. se podes fazer scroll para baixo, por isso. Posso. Estamos à Amena Cabaqueira onde temos estas entrevistas e é uma coisa que estamos a pensar como é que podemos evoluir. Nós não temos capacidade para fazer podcasts por causa de tempo e logística para nós não dá, infelizmente. Sabemos... Temos feito sempre as mesmas perguntas aos mesmos entrevistados intencionalmente, não é? Porque queremos mesmo tirar a opinião de toda a gente sobre a mesma coisa e estamos a pensar agora, ok, como é que vamos dar um refresh a isto, não é? Será que há outras perguntas que são mais interessantes? Forçamente. Não só ia dizer que nós, tipo, o final do ano passado nós fizemos a Amena Cabaqueira Anual, que foi uma conversa com toda a comunidade de quem segue o quem é quem e recebemos vários feedbacks sobre isso. Então, nós neste momento estamos a trabalhar... Sim. Nós queremos saber mais, imagina, quais são os sites de referência aos direitos dos criativos, onde é que os DAs vão mostrar imagens, como é que seja mais útil para os criativos. Estamos a pensar qual é que é esse novo formato de entrevista e quais são as minhas novas perguntas, que se calhar são mais úteis e mais interessantes. Depois temos o Portfólio de Portugal, onde põe-nos todo o trabalho nacional ou de criativos portugueses que ganham prémios lá fora. E esta parte é para as pessoas mesmo se inspirarem, saberem que o projeto já foi feito, obviamente mostrar que nós somos capazes de muito e que temos criativos muito bons. Uma coisa que não... Só sobre o Portfólio de Portugal ainda, Tereza. Que foi uma coisa que foi acrescentada depois do lançamento, foi o sangue novo. Nós percebemos que havia muitos jovens criativos portugueses que estavam a alcançar algumas menções em concursos para jovens. Então também está aqui, essas menções aqui. Também achámos que podia ser uma ferramenta interessante também para os diretores criativos também perceberem quem são os talentos que andam por aí. E... Tinhas uma pergunta, André? Não, foi sem querer. Estava a carregar no... Estava a ver como é que funcionava. Depois temos o Ponto no Mapa. Podes clicar, Méri? Até estou no Brasil, mas... Vamos ver. É complicado. Bem, o Ponto no Mapa tem uma série de conteúdo que nós... Desculpa, não. Enganei. O Ponto no Mapa é... São gostar de concursos que jovens criativos ou não podem concorrer para... Se quiserem... Olha, nós usamos isto muito porque havia fases da nossa carreira que não estávamos a conseguir produzir na agência. Então, bora concluir e tentar fazer trabalho por fora, por no grupo. Por exemplo, para as mulheres criativas há muitas iniciativas onde é para pôr um spotlight em... Se calhar séniores, mulheres séniores que querem começar a ser diretores criativas e recebem informação. Há uma data de cenas diferentes para diferentes tipos de criativos e para criativos em qualquer nível da carreira. Este é o tal mentor at home que eu estava a falar exatamente. E depois temos outra... E temos ali também uma parte que é só para estudantes, ou seja, mesmo pessoas que ainda não estão a trabalhar. Depois... Depois temos a secção Ponto a Par, que é o conteúdo que nós consumimos e que achamos que é interessante. Está aqui na salinha que falaste, Pedro. Conteúdo, desde podcasts, canais de YouTube, Pimp My Portfolio, que é um projeto de uma rapariga que era da Miami Ad School que ajuda a montar o portfólio. É pago, mas... Páginas de Instagram, as conversas que o Edson faz, tudo aquilo que nós achamos que é relevante e que pode ajudar os criativos e a perceber um bocado mais sobre a publicidade, mais sobre as artes. Obviamente o clube. Onde nós vamos buscar inspiração. Por exemplo, este Deck of Brilliance. Eu acho incrível. Também foi criado por dois... por dois CDs e... é super fixe quando a pessoa está empancada, não tem ideias, vais ao Deck of Brilliance e aquilo desbloqueia-te. Ou seja, coisas que nós consumimos mesmo e que achamos fixe para te pôres a par do que é que existe. É óbvio que com essas questões a gente acrescenta sempre se acharmos que faz sentido. Sim, óbvio. E depois temos o ajuste de contas. É o tal Excel que nós criámos para que toda a gente que trabalha na indústria pudesse contribuir e nós agora estamos a tentar perceber como é que vamos fazer o tratamento dos dados porque achamos que nós não somos as pessoas indicadas para o fazer e como é que vamos mostrar os dados. Será que vamos contrastar com o nível de vida em Lisboa ou em Portugal? Ainda estamos a tentar perceber qual é que é a melhor forma de pôr a informação online. E acho que por último temos o Glória a Nós, que é uma coisa que nós queremos fazer todos os anos, que é fazer uma contagem dos prémios que foram conquistados pelas agências portuguesas lá fora. Então, se vocês quiserem isto, os números vão crescendo e nós vamos conseguir ver uma evolução incrível do vosso trabalho. Eu acho que é ótimo ter essa noção porque de facto tem havido, já tinha muita sensação com o clube criativos que há mais diversidade, não é? Mais agências diferentes a ganhar prémios. E também é bom ver que há mais agências a ganhar prémios internacionais. Sim. E depois no nosso Instagram, depois temos tipo snippets de coisas diferentes que vamos pondular, temos o procura-se, que são vagas de trabalho que nós encontramos no LinkedIn ou alguém, agora é engraçado perceber que as agências já vêm até connosco e mandam-nos tipo a FUEL está à procura de X, podem publicar. Já estamos a tentar criar essa relação com as agências que é fixe. Então procura-se pôr-nos as vagas, depois temos um exposto que se chama um salto que é para expormos os criativos que se calhar, por exemplo, Maria Madalena agora é a Diretora da Arte na Público de Sismileu. E nós pomos, não é? Tipo a celebrar os saldos que os criativos estão a dar. Mais coisas. Não sei, é como a Maria está a dizer, é uma coisa muito informal. Nós, se apanharmos alguma coisa na net que achamos interessante, pensamos, ok, vale a pena pôr ou vai ser interessante para os outros, ok, vamos pôr. Não há nenhum plano, não há um calendário, porque também de outra forma não era possível. Nós não temos estrutura para... E também se calhar o projeto vai crescer, vai crescer devagarinho e... Sobre esse crescimento, vocês têm noção de quantas pessoas é que cedem? O número de respostas, de e-mails, de contactos, o que é que tem crescido? Se a evolução... Nós temos... Isto é enorme o site, não é? O nível de informação e de ajuda que tem. Vários, vários, não é? Vários targets, não é só os jovens, não é só as mulheres, não é só... Isso, vocês contabilizam isso, veem os acessos de muitos países. É mais Portugal, é mais Brasil, é de todo lado. No início, quando lançámos, havia de alguns países, mas acho também porque nós conhecemos pessoas de vários países e fomos LinkedIn e aquilo vai se alastrando. Eu acho que neste momento temos maioritariamente pessoas portuguesas a aceder ao site e a aceder ao Instagram. Nós conseguimos ver qual é o tipo de conteúdo no Instagram que as pessoas gostam mais. E mais do que os likes, nós gostamos de ver a quantidade de pessoas que fazem save ao post. Porque isso é que é, honestamente, para nós é que interessa e perceber que aquela pessoa viu isto é que mais tarde quer viver, ou que vai concorrer a isto e guardou. E o que é que eu ia dizer? Sim, tentamos ver isso e construir os próximos posts. Isso também nos ajuda a perceber um pouco também a tendência, o que é que é mais relevante para a comunidade. Por exemplo, nós percebemos que houve um post que nós fizemos que era com e-mails dos recruiters. Porque o mercado lá fora trabalha muito com isso. E nós percebemos que houve muita interação, houve muitas pessoas que guardaram aquele post. E nós percebemos, ok, se calhar está aqui qualquer coisa que vale a pena explorar. Por isso é que depois começámos a falar do manual de normas e de quais eram os temas que fariam sentido e existir nesse manual de normas. E esse manual de normas que vamos criar é com participação de várias pessoas relevantes na indústria que podem dar dicas. Então nós estamos a tentar explorar outras ferramentas. Também acho que é para manter a plataforma relevante e interessante. E acho que como o mercado está sempre a mudar, faz sentido estas evoluções. Se houver aqui mais gente que se queira ajudar, juntar e ajudar-vos, é bem-vinda, não é? Muito bem-vindo. Nós sabemos bem como estas coisas com base no voluntariado funcionam. É difícil acumular isto com trabalho. É muito difícil. É difícil e a net não é, ou melhor, graças a Deus que existe o Instagram, são para nós. Mas é muito, nós sentimos, por exemplo, a cena do algoritmo. Tu deixas de postar uma coisa durante dois dias, deixas de fazer um posto durante dois dias. No terceiro dia, o posto que vais fazer chegar até é muito interessante, mas não vais chegar a ninguém. Estou a pedir dinheiro para o seu posto ter relevância. Ainda não nos chegámos aí. Não, não é muito difícil. É tudo orgânico. É tudo orgânico. É tudo orgânico. Portanto, também nós, tipo, às vezes nós precisávamos de ter mais mãos para nos ajudar. E por isso é que nós fizemos a Amenda Cavaqueira, que foi uma conversa informal, que nós até estamos a ponder a trazer. Em vez de ser só um anual, de ser, se calhar, trimestral ou assim. Porque às vezes a gente sente que a comunidade dos criativos, tipo, não tem um espaço, tipo, meio informal, aleatório, para trocar umas ideias. E com quem há um objectivo futuro, acho que é tipo, o que é que nós vamos fazer? Porque nós realmente queremos que isto seja uma plataforma que toda a gente possa dar habitat e que sinta que faz parte dela. E então estávamos a tentar criar isso e estávamos a tentar tornar isto um bocadinho mais de todo. Mas é por isso que nós também não pedimos ajuda. Tipo, quem é que é vir a trabalhar connosco? Porque é tipo, por exemplo, a gente faz isso por paixão e a gente acha que não faz sentido nós pedirmos a outras pessoas para fazerem por paixão. E também, honestamente, há muita gente que nos manda mensagem e dizem, tipo, não é tipo, posta isto, já viste isto? A não ser quem está a procurar um diretor da arte. Há muita gente que manda mensagem a sugerir conteúdo, que é muito fixe. É, é. É os nossos colaboradores anónimos. E nós também tentámos... Acho que vai ser relativamente fácil vocês arranjarem pessoas que tenham essa mesma força de fazer quase trabalho comunitário, não é? E que olhem para vocês como um trabalho que já está começado e que tenham vontade de se juntar e de poder colaborar. Isso seria uma possibilidade. Sim, aliás, o Sebastião, o Cérebro de Laguardia e Inês montaram o Descomunal, que é uma plataforma até bem identica a nossa, mas direcionada para o design. E nós temos que conversar e tentar perceber como é que vamos poder, se calhar no futuro, não é? Se calhar vamos fazer um evento juntos, não sei. Bem, não há nada, tipo, falado, mas sim, nós tentamos falar porque até com outros criativos tenham a mesma... Sim. Queremos ajudar também. Considerem sempre o CCP e o festival como uma casa onde podem ter espaço para, pronto, para chegar ainda a mais gente, acho que é. Muito obrigada. Estamos todos a trabalhar para o mesmo, na verdade. É, eu acho que às vezes a nossa indústria esquece disso, estamos todos num barco. Sim. Nós também somos uma associação sem fins lucrativos. Estamos aqui quase na reta final, acho eu, da hora, também não queremos roubar muito mais tempo. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta aqui do público, se alguém quer juntar-se, perguntar, dizer alguma coisa, aproveitar aqui o espaço. Isto já é quase um ajuntamento. Os participantes, não é? Bem, de qualquer forma, se tiverem perguntas, já sabem que podem sempre mandar uma mensagem, um direct no Instagram, podem mandar e-mail, nós estamos sempre disponíveis para ajudar e no que conseguimos. Até como mentores, se calhar, de alguém que gostar de ouvir, quem sabe. Mais mentoria do que estão a fazer. Depois é impossível. Acho que... Sim, ao direcionar algum mentor, faça sentido. Sim, alguém que faça sentido. Exato. É mesmo isso, as pessoas às vezes esquecem-se que é relativamente fácil. Hoje em dia é muito fácil as pessoas põem-se em contato umas com as outras, é verdade. Sim. Então, se calhar, vamos despedir-nos. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Agradecer. Eu só queria dar a pergunta. Sim. Muito obrigada. Eu não vou dar a condição nisso. O clube foi super, super importante para nós. Tipo, lembro-me do ADC Express, sempre fazíamos alguma... ou ganhámos algum prémio que o clube fazia sempre, partilhava sempre. E... Não sei. Muito feliz. Obrigada. De nada. Obrigada. Então, eu acho que a nossa luta e a vossa é exatamente igual. É o pôr no mapa, é o dar visibilidade a quem faz bem e a quem quer fazer bem para poder aprender com quem faz melhor. Portanto, é. A luta é exatamente a mesma. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Parabéns. Temos imensa coisa por fazer. Sim, sim. Gostei muito também de estar aqui, este bocadinho. Tenho que voltar para os imagens. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada a todos. E a todos que apareceram. Obrigada. Obrigada a todos os que apareceram. Se calhar esta conversa vai ficar gravada. Temos que decidir ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. 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 Obrigada. Tchau.